Aqui na tela principal do aplicativo do TikTok, o que você precisa fazer é localizar o menu horizontal na parte inferior do aplicativo. Você vai tocar do lado direito inferior aqui no símbolo do bonequinho perfil e será direcionado aqui para a tela de perfil, onde você pode aproveitar a oportunidade e editar, fazer uma alteração no seu perfil. Mas o que a gente quer é do lado direito superior no menu três tracinhos, que você vai tocar para ser direcionado para esse menuzinho aqui, onde você vai em configurações e privacidade, o símbolo da engrenagem, e será direcionado aqui para o painel de controle do aplicativo. E aqui no painel de controle do aplicativo, você vai ter as guias conta, conteúdo e exibição, mas o que a gente quer é dar em conta a opção privacidade, símbolo do cadeadinho, tocou, você será direcionado aqui para a tela de privacidade, onde você vai ter aqui a subguia interação, um pouco mais abaixo, e você vai selecionar a opção dueto. Selecionou essa opção, você vai tocar aqui em dueto novamente, e aí você vai marcar a caixinha, somente eu. E é assim que você faz para desativar duetos no TikTok.